Gente, mas o jeito que ela anda... Peraí, me dá um segundo, Vinho, que eu quero demonstrar. Ah, não. O jeito que ela anda é tipo assim, cara. Gente, me desculpem por vocês terem que ver isso aí que ela tá mostrando, tá? Eu tenho certeza que ninguém queria. Eu tenho certeza que ninguém queria, mas eu sou muito necessária.